Salve rapaziada, Hugo Milgrau aqui começando outro videozão para vocês. Hoje com essa relíquia aí mano, DT200R, ano 97 rapaziada, vocês estão pedindo muito aí um rolê com essa moto aí. Mano, primeira dois tempos aqui do canal, hoje vai sair esse rolê aí família, eu não estou andando nela muito porque assim, eu peguei ela, a moto é antiga, é do ano 97, tem que revisar. Revisei aqui na minha quebrada, aumei muita coisa de quando eu peguei ela para cá mano, já está bem melhor, porém ainda tem mano, muita coisa para mexer nela. O cubo mesmo, o principal dela não está andando muito mano, o que me desanima é o cubo, o cubo dela não está bom, acho que ainda deve ser o original do ano da moto, saca? O que me desanima muito nesse cubo mano, quem anda de bike aí vai entender, é do tempo de V-brake, tá ligado? Quando a roda está empenada, que tem um tempo freio, outro tempo não freio, fica tipo assim ó, vai entender né? Quem aí mano, dá rolê de bike vai entender. Isso é o principal que me desanima muito assim mano, de andar, de treinar, de mandar um grau, é isso né mano, é o freio traseiro porque para empinar, o principal mano, é o freio traseiro, tá ligado? Sem ele fica zoado, tá ligado? No mais velho, de aparência, tudo, ela está muito da hora, eu revisei também questão de as buchas da balança, que ela estava tipo com a folga aqui, então troquei bucha de balança e tal, melhorou bastante, revisei suspensão, caixa de direção também, ela estava com caixa de direção ruim, dando umas travadas, melhorou, deu uma regulada no carburador e esse é outro ponto mano, o carburador dela em si, não está tão da hora, mas isso é o carburador mesmo, mecânica aqui da minha quebrada, ainda deu uma olhada, deu uma revisada, fez o melhor, melhorou muito, mas ainda mano, não está da hora. Trocar seria o potencial mano, então eu pretendo trocar carburador e mano, o cubo, e depois dar uma revisada geral dela mesmo, de pintura, de tudo mano, deixar do nosso jeito, não sei se eu vou mano, pegar, dar esse talento, deixar do nosso jeito, porque assim, parada do cubo mano, me desanima demais, sério mesmo, porque não tem tipo assim, como nós gosta de grau, não tem como mandar aquele grau da hora, nós já fica como, nem quer andar. Eu vou dar uma tocada nela ali para vocês verem mano, o bagulho é da hora, deu mesmo desse jeito, do jeito que ainda não está mano, bem regulada, por causa do carburador em si que está ruim, o cubo não está da hora, mas vocês vai ver, o bagulho é da hora, família. Deixa aquele likezão no início do vídeo, se inscreva no canal, quem não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, certo? Meu Instagram família, para quem não está encontrando, eu estou usando o Instagram reserva, que é esse aqui ó, o meu grau pessoal, certo? Porque o meu oficial caiu, então peço a ajuda de vocês aí, segue lá, compartilhe com os parceiros seus, certo? Tamo junto e vamos lá para o rolê. Olha a melodia! Não dá bom de freio, família. Nem dianteiro, nem traseiro. Mano, eu piro nesse barulhinho da lenta dela. Família, a tocada é totalmente diferente do que uma Quarto Tempo. Totalmente diferente, família, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, ó. Se liga. Aqui de baixo é como se ela estivesse morta, mano. Aí na hora que ela dispara, ó. Quando ela dispara, mano, isso é porque ela não está regulada, família. Tipo assim, está regulada de acordo com o carburador que tem, então está mais ou menos. Mas pegar um carburador bom, mano, fazer um ajuste fino, Paisa, o bagulho vira foguete. Boa! A defesa. O bagulho dispara bonito, né, ó. Olha, não mudou no barulho, se liga, ó. Quando ela muda o barulho, mano, é que o YPVS, a válvula abre, tá ligado? Ó, vem na manha, na manhinha. Ó, vai abrir, se liga. E dá 140, muito rápido, família. Muito rápido mesmo. Ó, vem na manha, ó, vem na manha, ó, vem na manha, ó, vem na manha, ó. E aí, ó, vem na manha, ó, vem na manha, ó, vem na manha, ó. E aqui não tem freio motor não, família De você vir, reduzir uma pra baixo E o motor ajudar a parar Não tem não Tocada é muito diferente, mano Nunca vai ter giro Pra subir ela, mano Um parceiro meu que tava me dando uma dica Você tem que vir E mano, tipo mandar o impulso Mandar o quebrão For subir ela Vem na hora que ela vai disparar A válvula, tá ligado? O YPVS Que ela vem mais forte Que aí você nem faz muita força Mas se não for assim, mano Porque assim, ó Debaixo ela é muito morta, ó Depois que ela vai abrindo, ó Quando ela abre Ó, abriu Tá vendo O bagulho não tem freio não, velho O carro no neutro, moleque Tô pegando a manha de tocar ainda Quem manda dois tempos, mano Quando você pega o cara Se conecta com o bagulho É outra fita Vamos passar ali na pistinha, mano Isso nós manda pelo menos um grauzinho murcho Ela já tá aqui perto mesmo Não marca gasolina E a marca tem essas fitas, né, mano XT660 também não marca Fica E a marca Ela melhorou muito de alta a família Não tá 100% Mas ela tava bem mais fraca de alta Você vê que ela tá chegando tipo nos 9.000 E não tá indo mais, tá ligado? Não tá mais E ela gira até 12, mano Comenta aí família se eu dou um grau nela Nesses bagulho, troca o carburador, mano Cheguei até a pensar em vender, mano Porque, mano, assim O Opala já tá me dando trabalho demais Saca? E mais outra coisa pra me Dedicar o tempo também Não sei, comenta aí Vocês querem ver ela arrumada aqui ou não quer? Ó Não tá indo mais de 9.000, ó Tá vendo? Chega de 9.000 Ela para Se liga nela na baixa Pra você ver o tanto que ela não tem força, ó E mais outraNatural Nen seamless Nencel Na sua Na tua Semana Nencel Na sua Nencel É diferente, mano Quem disse que eu confio no freio? Subiu, ela tá vindo e tá vindo forte, fi Ó Subiu, ela tá vindo forte, fi Mas quem disse que eu confio no freio? Não confio, moleque Chuva tá vindo Ei, ali já tá chovendo, é forte, mano Meteu o louco pra casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí a então que me desanimou muito família de andar assim que eles não tá vendo andando tanto mano até eu sou enjoado mesmo com meus bagulho e velho procurei essa aqui mano só achava tipo de ter ruim porque é difícil você procurar coisa antiga assim para comprar é muito difícil que é muito novo mano não vai fácil você comprar uma moto nova vai lá compra zero km e vai comprar um bagulho desse aqui antigo família e aí não é só isso não família tipo é um palo antigo uma c10 tudo que eu comprei antigo é difícil comprar mano é galera muitos anos já que tem de uso não tem mais no mercado tipo para vender o cara pede o preço que quer e de todas que eu tipo sim procurei essa que era uma das melhorzinha mas mesmo assim tem muita coisa que fazer e tem muita coisa que fazer e a cura delírio da antiga olha o bagulho mano tanto que desenvolve desenvolve demais sim e é confortável por meio que passa uma zumbada De boa, né? É isso aí, rapaziada Que tava esperando o vídeo da DT200, moleque Esse é o primeiro rolê Certo? Não é aquele rolêzão brabo, mano Até porque, mano Não tô ainda confiando na moto, tá ligado? Tem muita coisa ainda pra mexer Pra minha tapetada, tá ligado? Não sei se eu ainda vou ficar com ela, família Mas é tempo mesmo, mano, tá ligado? Mas é tempo, mano Dedicar tempo assim nesse projeto, não sei Comenta aí se vocês gostariam de ver ela arrumada Pá, dando aquela tocada de malandro Mas é isso, tamo junto, aquele salpão pra geral E fui! Tchau! 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 Tchau!